Música Gente, vocês tem ideia a minha entrevistada de hoje? Sabe aqueles encontros? Você vai despertenciosamente em um evento da Leila Navarro E sozinha, será que eu vou conhecer alguém e tal? Não, eu reencontrei uma querida do Grupo Mulheres do Brasil E é ela que eu chamo aqui agora, a Cláudia Rosa Gente, a gente vai só se enra de chegar aqui, a gente já se cumprimentou, mas faz tudo de novo Fala sério, olha que mulher linda nesse vídeo E quando eu descobri o que ela faz, imediatamente, não foi, eu te convidei para vir ao programa Fala um oi para os nossos internautas e volta para mim Oi, eu que agradeço de estar aqui Porque há alguns anos atrás, não lembro quando, conheci essa joia rara lá no Mulheres do Brasil E tinha energia, tinha ação, tinha parceria, conexões E a gente se falava muito pouco, porque a gente só se encontrava ali, né? Mas a gente se gostava Sim Os olhares batiam, a gente se gostava E aí teve esse reencontro, que ela já gravou o meu programa, o Ellen Bash Depois ela vai passar É, isso que eu ia comentar, é uma troca linda É Porque eu a convidei para vir ao Sintonia e ela me convidou para vir Ela gravou comigo antes Ah, e foi divertido, não foi? Foi E aqui eu não sei exatamente o que a gente vai fazer, já falei para ela perguntar o que quiser Vocês também se tiverem dúvidas depois, vamos Estamos juntos Vamos Quem é a minha convidada de hoje, que veio falar sobre a liderança feminina, investimento e empreendedorismo? Vocês vão saber porquê A Cláudia Rosa é palestrante, mulher de programa como eu, né? Nós temos programa, nós somos mulher de programa Garota não dá mais, né? Não, mulher Mulher de programa É melhor, é mais liberado É o nosso lado, Hebe Hebe A gente acabou de comentar que é uma delícia o lado Hebe, não é? Não é? Adoro Tá Conselheira em Venture Capital e Startups Sim É chique, né? CEO da CRV CRV É, é uma empresa Líder de verticais em redes de investimentos Isso ela vai ter que explicar porque eu já não sei E uma das maiores investidoras anjos do Brasil Com 130 startups em portfólio e 14 exits Que também vai nos explicar Apresentadora do podcast bem sucedido pra caramba Chamado Ela Investe Foi aí que eu assim, babei mais ainda com a Cláudia Cláudia, me conta por partes Porque tem algumas coisas aqui que eu vou querer que você me informe Claro O que seria o investimento anjo, a investidora anjo? Conta lá pros nossos internautas Tá, maravilha Investimento anjo São investimentos principalmente A gente fala desse mundo de startups São pessoas que se reúnem que tem interesse em investir Mesmo aportar dinheiro Em empreendedores que estão ali com o seu negócio Em fase de crescimento Em fase de tração De escala de mercado E aí por que investimento anjo? Porque além do dinheiro, do aporte do dinheiro Nós também ajudamos pra que ele realmente tenha mais êxito com o negócio dele O que que significa isso? Significa que o investimento anjo é muito além do dinheiro Então eu aporto, além do valor realmente de dinheiro Eu aporto meu conhecimento, meu tempo, minha expertise Meu conhecimento, meu networking Você acompanha? Você acompanha? Muitas das vezes eu acompanho Eu vim pra cá em call com uma startup Que eu tenho acompanhado E eu tô sempre monitorando E tendo ideias de como realmente a gente pode alavancar Então investimento é isso E hoje no Brasil nós temos muitas redes de investimentos anjos De investimento anjo Eu faço parte de algumas delas Mas enfim, acho que a gente vai falar ao longo do tempo E também... Então, está aqui, né? 130 startups? 130 Eu sou uma das maiores investidoras anjos do Brasil Porque eu também comecei há muito tempo, né? Que bacana! Eu comecei há 10 anos atrás Quando o pessoal ainda confundia startup com stand-up Ai, minha mãe, então eu vou dividir aqui as coisas Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Totalmente! Stand-up é aquele que vai pro palco Vai pro palco Por média, né? O pessoal falou, peraí O que que é startup? É stand-up? Eu falei, não, não E a startup é alguém que tem uma ideia Que tudo nasce de uma ideia Quer criar um negócio, mas não tem o dinheiro Não, não é necessariamente Não é necessariamente Start-ups são empresas que estão na sua fase inicial Então, quer dizer, a gente está falando aí de... Até quatro, mais ou menos assim Que tem de zero a oito anos de... Ah, tá Já está Já está Então tem as fases Mas que principalmente a startup Ela foi constituída ou idealizada Para resolver uma dor real Com uma solução que a base é de tecnologia Então eu vou dar um exemplo que a maioria conhece Por favor, por favor Que é o próprio Nubank Nossa, você viu hoje? Passou o Itaú! Ah, isso foi maravilhoso, né? Eu fiquei chocada Pois é E aí, quando o Itaú... Qual foi a ideia do Itaú? A ideia do Itaú era... A ideia do Nubank era o seguinte Como que a gente pode resolver esse problema de taxas de banco E criar alguma solução que seja mais efetivo e mais acessível para a população brasileira? Pouco tempo do... E digital ainda, né? Algo fácil Então quando o Itaú, o Bradesco, o Santander Estava quebrando a cabeça lá com soluções ou não E não ligava para esse mundo digital Veio o Nubank Por isso que o Nubank veio aí E transformou o mercado Então, estou dando o exemplo aí do Nubank Mas hoje nós já temos mais de 40 unicórnios Além do Nubank no Brasil Unicórnios são startups com valuation que valem no mercado Valores acima de um bilhão Um bilhão? Um bilhão Nossa Gente, olha que programa que nós estamos fazendo hoje Ilustrativo Então, eu gosto bastante de sempre falar Eu acho que eu sou uma das vozes femininas E presenças femininas nesse mercado Tão dominado por homens E levanto muito a bandeira para questões de mulheres Para negócios de mulheres Como o seu A gente tem que valorizar mesmo Enfim, mas Esse mundo destacado Então, já que você tocou no assunto Porque a gente não segue o script Não, a gente não vai Você falou, por exemplo Você está num mundo dominado pelos homens Sim, ainda Você encontrou resistência nessa sua atividade? Então, você sabe que eu não encontrei muita resistência Mas eu também não olhei muito para isso Eu fui muito determinada Você não deu bola? Eu não dei bola Eu acho que eu encontro desafios até hoje Eu encontro desafios Eu acho que eu ainda tenho que me provar Em algumas reuniões As pessoas Eu percebo assim Principalmente alguns homens Eu até comentei De um que eu entrevistei ontem Mas eu disse Poxa, mas será que ela é tudo isso mesmo? Será que é isso? Será que ela investe? Será que é o marido dela que investe? Será que? Então, assim Existem vários preconceitos aí Sim, mas você está conquistando o seu espaço Mas eu vou te falar Que quando eu comecei Eu era a única mulher em reuniões Com 80, 85 homens E essas reuniões Eu cheguei até a pensar realmente Será que eu continuo? Eu pensava que eu tinha ido no dia errado De tantos homens Eu falei Eu acho que eu estou vindo aqui no dia errado E eu ficava lá quietinha Comportada Ouvindo Aprendendo E como eu já fazia mentorias Eu já atuava como mentora Inclusive no Mulheres do Brasil E tudo mais Então eu falei Poxa, eu consigo agregar aqui Tanto quanto homem Então eu não vou me desvalorizar E não vou me rebaixar Em relação a isso E hoje eu sou extremamente conhecida No mercado Tem muitos desses homens Que são meus amigos Me procuram para a gente avaliar Para eu apoiar Então eu sou extremamente colaborativa Nesse mercado Enquanto resistência, sim Mas eu vou te falar Que eu já tenho passado barreiras E tenho me emocionado Você se impôs Você se impôs Dividindo com você esse cálice Quando eu virei pianista Acho que tinha 4, 5 pianistas só Em São Paulo Eu cheguei a ouvir De um músico Que falou assim Médico, você não fica em casa Cuidando dos seus filhos Deixa o espaço Para os músicos homens Eu falei Oi? Como assim? Se a gente não chega Com a nossa ideia Com a nossa criatividade Com a nossa nova função E sem se impor Sem atitude Realmente eles passam por cima Não tem nada contra os homens Adoro, tá? Mas a gente se fazer Tomando um posicionamento Como você fez na sua área Hoje eu vou ser uma referência Sim, eu lembro que me procuravam Antes e falavam assim Cláudia, a gente está querendo Uma opinião feminina Aqui desse negócio Aí eu falava assim Tay, o que seria Uma opinião feminina? Você quer uma opinião feminina Ou você quer a minha opinião Como especialista do negócio? Ah, aí chegou a pergunta Eu falei Opinião feminina O que é opinião feminina? É, né? Sim Então você quer a minha opinião É isso? Ou você quer que eu pense Em relação com o que Todas as mulheres pensariam? Nossa Tem uma diferença, né? Então, eu acho que Não, mas eu sempre falei Isso até dando risada Eu falei Mas Então esse é um ponto Um outro ponto também Que eu encontrei bastante É que me convidavam Para as bancas de validação Então eu imagino o seguinte As startups vão lá na frente Fazer o pitch E tem a banca A validação Explica o que é pitch O que pode ser Pitch são pequenas apresentações Que são feitas pelos founders Pelos empreendedores E ela é muito específica Ela é muito dirigida Então São apresentações Entre 3 a 5 minutos Onde ele tem esse tempo Para apresentar todo o negócio dele Olha só 3 a 5 minutos Então a banca validadora Muitas vezes Eu também era A única mulher Ali naquelas bancas E eu sempre falava assim Acho que eu sou cota aqui Mas isso não me incomodava E eu achava que eu era cota mesmo Eu falei Poxa, quatro homens E uma mulher Que estava preenchendo a cota Eu adorava ser cota Aí eu falava assim Olha, me convide novamente Para cota Porque eles não admitem Que é cota Ah, tá Né Mas aí O que eu fazia Eu falei assim Eu vou ser uma cota Mas eu serei uma cota Extremamente representativa Então eu fazia perguntas Eu colaborava Porque eu falava assim Não, a gente não vai convidar Só porque é mulher Porque ela também entende É em posicionamento Então é isso Então ou você vai ser cota Para ficar ali Só sair na foto Ou você vai ser cota Uma vez E a próxima Te chamam Pela tua capacidade técnica Então, gente Eu tive que aprender Eu fiz isso muito intuitivo Claro Mas eu fiz também Como estratégia De crescer De me posicionar E também De trazer mais mulheres E você está conseguindo? Estou Quando eu comecei Nós éramos 2% de mulheres De investidoras No mercado brasileiro Hoje nós estamos Mais ou menos Entre 25% E 27% E eu espero De coração Que a gente Chegue em 2000 E final de 2025 Aí com pelo menos 30% Pelo menos É o mínimo Porque é uma arte Quando eu percebo Uma pessoa Trabalhando no mercado financeiro Uma mulher Eu admiro Sim Porque, gente Financeiro é só homem Que trata Hoje está cheio De meninas Meninas Que estão 28 29 As gerentes de banco Mulheres Antes não Sócias De escritórios De investimentos É Eu fico muito procurada Eu vejo o quanto Que as mulheres Estão falando De investimento Numa Propriedade Estou falando Com a boca cheia Eu adoro isso Então a gente tem que valorizar Isso é o máximo No Mulheres do Brasil O Brasil tem esse segmento Não Mulheres do Brasil Tem empreendedorismo Como um todo Tem algumas Tem uma Trata de investidora Angela Já ouviu Qualquer coisa Sim Trata de Aceleração Para os empreendedores Carreiras Investimentos Também Então O próprio fundo Que a Sonia Reis Criou Que é o Dona De mim Que não é um fundo Para startups Mas é um fundo Muito bacana Que eu sou realmente Muito apaixonada Que apoia também Muito o empreendedorismo Então Você já tirou uma dúvida Eu achava que startup Era alguém Que tinha uma ideia Um negócio E não tinha como Dar o start Mas não É algo que já está existindo E vocês fazem Esse centro Com capital Entre o capital Para apoiar Alavancar Então O que você está falando É na fase de criação De ideação Por exemplo Investimento anjo Dificilmente Ele entra na fase De ideia De ideação Que a gente chama Por quê? Porque é fácil de entender Quando você está tendo Ideia de alguma coisa O que acontece Você muda muitas vezes De ideia Você vai É isso Talvez Vamos fazer assim Então passou essa ideia Não Vamos botar o pão De na rua Vamos começar a operar Vamos ver se a gente Veja que isso E aí quando você Começa a vender Aquele produto Ou serviço Você começa a ajustar Porque aquela tua ideia Vai ter alguns ajustes Isso é fato Sem dúvida E aí o que acontece O investimento anjo Vem mais ou menos Um pouco depois disso Que é você já está Com alguma receita Você já fez Já sabe o que você quer Já sabe a tecnologia Já tem que ajustar A tecnologia Já tem que contratar Mais pessoas E aí o investimento Já vem Quando os próprios Founders Os empreendedores Eles já sabem Onde vão Aplicar esse dinheiro E o investidor anjo Ele acaba sendo um sócio Ou ele é só investidor E ele vai retirar o que ele pôs Investidor anjo É muito interessante Porque é o seguinte Investidor anjo Não é sócio Não entramos Não entramos De forma nenhuma No capital social É feito um contrato De multa conversível Que o valor Que você investe É transformado Em ações E aí E aí Tem dois pontos interessantes Que é o seguinte Primeiro Eu só ganho Eu só tenho liquidez Daquele dinheiro Se é startup Deu certo Se de repente Ela quebrar Perce o dinheiro É um contrato de risco Isso que é venture capital É um mercado extremamente de risco É um dos maiores Que tem relação a isso Então esse é um ponto E o outro ponto importante É que além do dinheiro Interessante O investidor anjo Como eu falei no início A gente realmente Dá essa contribuição Técnica Ah sim Porque você investe Um dinheiro E não sabe Como ele está sendo aplicado E está sendo aplicado Corretamente Exato Tem que ficar Com o olho O investidor O investidor entra O investimento entra O empreendedor já sabe Onde vai colocar o dinheiro Né E aí É para crescer Para escalar Muito bem Você nessa área financeira Você já está percebendo Um crescimento E de uma maneira geral Em cargos Assim De conselho De CEO De empresa Você tem sentido Uma representatividade Maior Do mundo feminino Tem Eu tenho sentido sim Por enquanto Nos conselhos Nós temos ainda Muitas herdeiras Assumindo Né Então o que que é São pessoas Que realmente Mulheres Que já faziam parte Da empresa Mas são empresas Que eram Da família Já Né Então A ascensão Teria que ser natural E está sendo Ainda bem Não estão tirando Essas mulheres Mas Porque antigamente Tinha um preconceito Tinha um preconceito Era só o filho homem Que assumiria a empresa As mulheres estão assumindo E aí O que eu tenho visto No mercado também É que as empresas Elas estão contratando Mais mulheres Para os conselhos Então a gente está Com um conselho Mais diverso Ainda Nós estamos aqui Olha Bem no começo Mas tem até uma pesquisa Da KPMG Que diz que nos próximos Quinze anos Nós teremos Pelo menos Mais cinquenta por cento De mulheres Nos conselhos Então eu acho Isso fantástico Porque quando a gente Trabalha com a diversidade Aqui na liderança Mulheres apoiando isso É Vamos lá A forma feminina De pensar Que não é isso Mas o que acontece É o seguinte A gente precisa Trabalhar a diversidade Como que você vai falar Por exemplo De um varejo Onde as mulheres As mulheres São as que mais consomem Ou as mulheres Lideram As tomadas De decisões E você não vai ter mulheres Ali para discutir O negócio Exatamente Por exemplo O mercado automobilístico Que você não precisa Associar mulheres Num primeiro momento Mas as mulheres Hoje Já há algum tempo As mulheres Por exemplo Elas já Tem Elas já Influenciam E muito Nesse mercado Tanto na construção Do carro Na formação Ali Do que vai ter O carro De acessórios É muito Mulheres Que ali Sim Importante Ter lá O cantinho Que você pode Juma conta Exato E até também Na cor do carro No carro Enfim Então eu acho Que assim Tem muitos Segmentos Que já Tem mulheres Dominando E mulheres Influenciando Agora se a gente For olhar A economia global Como um todo Mulheres Já representam Pelo menos Um terço Do PIB Mundial Que aí A gente já está Falando De pelo menos Uns 97 trilhões De dólares Então você imagina O poder Que realmente As mulheres têm E a gente está Em ascensão E o conselho É importante Então as empresas Não são bobas Então as empresas Estão percebendo E quando tem Mulheres na liderança Mulheres no conselho Essas empresas Elas têm Uma rentabilidade Melhor Então Percebe Se eu vou dar Um exemplo aqui A Sônia Rez Quando entrou na Duda Lina Porque lá foi Um escalonamento Eram 16 irmãos Foi um outro Até que chegou ela 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 já tentou Nossa senhora O que ela humanizou Aquilo lá Eu acompanhei Muito lindo Tico Aoc Na rede do Tric Tico Aoc Gente Impecável Impecável Tico Aoc Em plena pandemia O que ela criou De empregos O que ela criou De soluções O que cresceu A rede dela Não demitiu ninguém Teve caixa Para manter Soube fazer isso E aí o que aconteceu Depois da pandemia A rede Foi em ascensão Em ascensão Então quer dizer Vamos olhar Esses modelos Duas amigas Duas amigas queridas Mas que eu acho Que representam As duas Representam muito Dessa mulher Guerreira Empreendedora Com força E tudo mais E tamanho não é documento Porque quando a gente Cruza com a Tcheco Você não percebe No tamanho dela A força que ela tem Como mulher Empreendedora Tcheco foi minha mentora Então quando eu conheci a Tcheco Pequenininha Assim Delicada Linda Muito delicada E a força que ela fala Ela falou assim Para mim Caldinha Vamos lá Eu só vou te falar Uma palavra Uma palavra Para você levar Para os seus negócios Então ela me falou Uma palavra Ela falou assim Eu vou te falar Previsibilidade Então assim É o que eu trabalho Aqui E eu estou falando Para você Que é uma palavra De milhões E eu estou falando Para você também Então ela falou assim Olha lá na frente Se você acha Que já vai ter um problema Ou é possível ter um problema Para que esperar o problema Vamos colocar soluções Já pensa na solução Pensa na solução Então aparentemente é óbvio Mas não é óbvio Então E Tchêco Enfim Então a Tchêco Com essa potência dela Ela tem uma capacidade Gigantesca De gerar negócios E de falar E uma outra Que também está batalhando Para que haja Essa equidade Das mulheres Dos cargos De representatividade É a Maria Fernanda Teixeira A Maria Fernanda Nós temos o grupo Oitenta em Oito Ela também já veio aqui Eu de sintonia Falando o quanto Com esse movimento Que está ganhando o corpo Está se conseguindo Que mais e mais Mulheres tomam atitude Agora também Não depende só do homem Como se diz Não é o termo Não é permitindo Não é permitindo Não precisa permitir É ter a possibilidade A mulher também Tem que querer Mas a mulher tem que querer A mulher tem que querer Uma coisa que eu falo Que é o seguinte De repente você está Numa empresa Uma mulher Está lá executiva E você tem que olhar A sua carreira Nos próximos cinco anos Você tem que realmente Ser a dona da sua carreira Se você acha Que ali você não vai ter Espaço de crescimento Por exemplo Não tem espaço Para você ser CEO Ou C-level Vai para uma próxima Vai para uma próxima Abre uma outra porta Para você Entendi Que provavelmente Tem uma outra empresa Onde você vai ser valorizada E isso acontece E também Numa das pesquisas Muitas E nós estamos crescendo Também no cargo De C-level E você sabe Que é exatamente Exatamente isso Muitas mulheres Não encontraram espaço Na empresa que está Se colocaram no mercado Então conseguindo Então conseguindo Eu vou pedir uma gentileza Explica para o nosso internauta O que é C-level C-level Ela usa bastante termos Assim do mundo corporativo Depois eu Depois vocês tem Depois a gente Trabalhar tudo Mas são CEOs 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 São os presidentes Os executivos CEOs Que é o executivo Da área de tecnologia CMO De marketing Então tudo começa com si A gente fala C-level Nível de si Eu digo que eu só aprendo Nesse programa Hoje mesmo Eu tinha gravado um outro Eu aprendi uma coisa Que eu não sabia Do Instagram Muito bom Você já realizou Mais de 2.500 mentorias 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 E você faz mentoria Para homens e mulheres Eu faço minhas startups Eu tenho ainda no meu portfólio Mais startups de homens E de mulheres E eu faço mentorias Para todos Porque eu falo de diversidade Eu não posso Só trabalhar com mulheres Mas mesmo nessas startups Que são de homens Eu sempre falo Para eles trabalharem Em diversidade no time Então eu já tenho preparado Meus meninos aí Para que lá na frente Tenham mais mulheres também E conta para a gente aí Que esse seu podcast Ele tem dois anos Mais ou menos Isso Nossa E você tem uma visibilidade Incrível Você já levou mais de 300 Entrevistados ao seu programa Estamos empatando Vamos lá Eu já passei de 340 Porque quando eu escrevi o livro Aliás Dá licença O presente A Que é minha amiga Olha que lindo Em sintonia com a fé A alma A calma As dores dos amores Que são os 10 anos Do programa sintonia Com 330 entrevistas E eu acho linda essa capa Você acha? Eu estou em sintonia Não estou? Tá E acompanha gente O CD sintonia Tem uma música para você Olha Você percebe que a primavera É a mesma Olha gente Está conectado Claro Vou falar uma frase Que está no livro Aprendi com as primaveras A deixar me podar Para renascer sempre inteira Uau Cecília Meirelles Então isso aí tem A mulher que luta Que ouve Que vende Nesse disco É você Porque você saiu De um cargo corporativo De um cargo corporativo Teve medo? Muito Muito medo Vai com medo mesmo? Tenho medo até hoje Você tem medo? Estava com medo de vir aqui Gravar com ela Imagina Quem fez 300 entrevistas E tem quantos mil Quantos mil Quantos mil seguidores Nossa Ai eu acho que eu tenho 100 mil seguidores Ah então Estou te acompanhando Eu tinha acabado De perguntar Do seu podcast Sim Quem é o perfil De quem vai lá Interessante Porque quando eu criei O Air Invest É justamente Para ter uma voz feminina Nesse mercado Era para ser Uma voz feminina De empreendedora De investidora De investidora E a gente Falar como que Como que você Alcançou sucesso Ou não Como que tá E aí realmente Gerar conteúdos E aí o Air Invest Ele se transformou Em uma coisa assim Muito interessante Porque além de fomentar O empreendedorismo E a diversidade Ele realmente Ele virou referência Nesse mercado De startups Nesse nosso ecossistema Empreendedor Porque lá eu converso Com muitos empreendedores Tem empreendedores Por exemplo Que já venderam O teu negócio Tem empreendedores Que faliram Tem empreendedores Que ainda estão na luta Que conseguiram investimentos Tem uns que não Tem empreendedoras Lá que falaram Olha eu já Tive mais de 100 Nãos 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 E aí É bacana Porque São histórias reais E é muita verdade É muita verdade Que eu sinto Né Todo mundo E você deixa a gente A vontade A pessoa fala Ela me levou lá Eu tenho realmente Uma empresa Que é bem sucedida Porque uma empresa Que dura 34 anos É porque está Andando Dou possibilidade De muitos músicos Trabalharem Mais de 12 mil Apresentações Só nas salas da TAM Imagina Quantos músicos Tiveram que tocar lá Tiveram não Foram tocar Então realmente O programa Ela deixa super à vontade Uma perguntinha Você como mulher Está tratando Está gravitando Num mundo de homens Sim Você fica constrangida Não Não Nem um pouquinho Você chega chegando Nem um pouquinho O que eu fico constrangida É quando Eu percebo Que os homens Alguns homens Eles torcem a nariz O olho de lado Não torcem não Agora não Não torcem Mas às vezes Os homens Eles têm muito egos Então nós mulheres A gente percebe Algumas coisas Pode ser imperceptível Para os amigos Para quem está ali Mas você percebe Que eles gostam De falar deles O que eles têm Quantos startups Quantos negócios E aí você chega Eu fico quieta 130 startups Eu fico quieta Eu fico plena Eu fico plena Ai que palavra Eu não preciso Ficar competindo com eles Eu falo Poxa que bacana Que legal para você Que ótimo Maravilha Eu posso te convidar Então para você Me ajudar a mentorar Uma startup Eu aproveito Claro Você me ajuda A mentorar Uma startup Eu tenho uma startup Que é da tua área Ou se não Se aparecer uma startup Eu posso te procurar E aí eu vou conectando Então para que Mas você não chegou A puxar seu tapete Não Eu não tive ninguém Assim Graças a Deus Ou tapete não Mas eu tive pessoas Que copiaram ideias Que assim Eu tive não Assim como todo mundo Eu tive muitos não Eu já deixei De ser convidada Para muitos lugares Que eu acho Que eu poderia ter ido Mas que era Clube do Bolinha Então eu falo assim Ah então tá bom Aí eu falei Ah então tá Então eu vou criar O clube da Luluzinha aqui Então assim A gente vai Que é o tema Aqui do nosso programa A liderança feminina Não Mas aí o que eu faço Eu falo assim Olha Para cada lugar Que eu entro Se existe uma barreira Eu vou procurar Uma solução para isso Eu não vou ficar Nossa Eu fui preterida Eu sou muito Nesse ecossistema Nesse mercado Eu sou extremamente Colaborativa Então se me chamam Se eu posso Se eu posso subir no palco Se eu posso ter uma conversa Se eu posso contribuir Eu sou muito colaborativa Então por eu ser colaborativa Eu também procuro nas pessoas isso Então aquelas pessoas Que eu também me simpatizo Aquelas pessoas que eu entendo Que podem ser referência De alguma forma Podem contribuir Eu trago também Para a minha rede de apoio Esse é um papel bonito Da mulher que faz isso Tipicamente feminino Você não acha? É bem feminino Aquele livro Que é uma sobe Puxa a outra Eu achei fantástico Porque é exatamente isso Às vezes as pessoas me ligam Olha, obrigado Que você me apresentou Não sei quem Está acontecendo isso E eu fico Mas eu fiz isso? Eu nem tenho lembrança Que eu acabei fazendo Pois é, então Tá vendo? Você faz também Mas você não tem ideia Eu falo assim Eu me sinto um polvo O que é um polvo? A cabeça pensante Tem táculos Eu pego você aqui Faço ali E assim vai E assim as mulheres vão Não é ocupando o seu espaço Eu acho que há um equilíbrio E que por força das circunstâncias Ele não foi ocupado devidamente Nós estamos nos recolocando No lugar que é nosso Sim Gente, entendo o seguinte Nós não somos contra os homens Nós não somos contra os homens Mas a favor do papel da mulher Numa sociedade É, eu acho o seguinte também, Beth Eu acho que é pra mulher que quer Se ela não quiser também Tá tudo bem Tá tudo bem Mas se ela quiser E tiver potencial Que ela saiba Que tem outras mulheres Que estão aí pra ajudar Ela não se sinta sozinha Que outras já enfrentaram Algumas lutas Alguns caminhos E algumas batalhas Já foram vencidas Ou o caminho tá aberto E aí vamos Vamos juntas Eu acho que Junto é melhor do que Eu queria colocar aqui Eu tenho uma filha Que é diretora De chocolate Da Nestlé Olha só É um super cargo Super Porque acima disso aí Ela teria como Vai vir Qual a área Que ela trabalha? Ela engloba toda A diretoria De chocolates Brasil Sim Então Marketing Marketing Que legal Tá vendo? Se leva Se leva Então Daí O que mais Ela pode ser Presidente Goi Quem sabe Eu é Nunca se pode falar não E nem Deixar de sonhar Tem que ver o que ela quer Agora eu quero que você Olhando pro nosso Internauta lá Mande uma mensagem Pra aquela mulher Que tá aqui nos assistindo E falar Será que eu Manda uma mensagem Pra essas mulheres Tem homens também assistindo Tá gente? Tá E a gente tem que realmente Fazer isso E nós temos uma capacidade Gigantesca Às vezes a gente Não acredita Espera o melhor momento Espera a perfeição A melhor roupa O melhor cabelo Esquece isso Vamos Vamos com medo mesmo Enfrenta Mais do que isso Acredita em você Quando você acredita em você E você luta pelos seus sonhos Pelo que você realmente acredita Você tá trabalhando isso pra você Mas também pra muitas pessoas Ao seu redor Então o primeiro ponto é Você acredita E vai É isso Se tiver com medo Vai com medo mesmo Vai com medo mesmo Eu sempre costumo perguntar Sobre a missão Das pessoas que vêm aqui Sejam homens ou mulheres No caso da Cláudia Ela tá mais do que na missão Né Cláudia? Essa sua dedicação Nesse rão Você poder ajudar Mais e mais mulheres A chegarem junto Num mercado dominado por homens É missão pra caramba Né? Ó Super obrigado Vocês aqui Que nos ouviram Se quiser perguntar alguma coisa Porque ela falou muito termo em inglês Uma sumidade Só escreve lá Se gostou do programa Se inscreve no canal Que são 340 programas Sem nenhuma má notícia Maravilha Oi, o seu também Só tem uma notícia Maravilhoso Isso é a nossa contribuição Para a sociedade Para o mundo E para as mulheres Cláudia Valeu Obrigado E fiquei muito honrada Com a sua presença Eu também Minha querida Comprei até flor Eu só tenho uma notícia Gente, até a próxima semana E o Sintonia Nos seus 10 anos Estão sendo muito celebrados Beijos Tchau 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 Tchau